Cada pleito tem uma diferença em relação às novidades que são implementadas no Código Eleitoral, nas decisões, enfim, na doutrina. O que a senhora pode destacar para iniciarmos esse bate-papo de novo nesse pleito de 2024? Para o pleito de 2024, o que nós podemos destacar e o que está em voga é a chamada fake news. É o uso da mídia, é o uso da rede social, é o uso da internet para fins de propagação da propaganda eleitoral. A fake news, que corresponde a uma expressão notícia falsa, informação falsa, ela não é novidade. A expressão pode ser novidade quando você diz fake news, porque ela veio da eleição de Trump. Mas a informação falsa na eleição, ela não é novidade para ninguém. Quem é que não lembra, em tempos não tão remotos, quando a população acordava pela madrugada com fogos, o candidato desistiu, foi cassado, o comício foi suspenso pela justiça eleitoral. A pandemia mesmo, foi um dos problemas maiores da pandemia. Exatamente. Então, a informação, a desinformação, a informação descontextualizada e a informação mentirosa, ela sempre fez parte desse período eleitoral. Agora, a expressão fake news é que veio uma novidade. No Brasil, nós vivenciamos na eleição geral passada, que foi muito utilizada. O TSE aí, reiteradamente, se debruçou sobre o tema, sobre a temática. E hoje, para as eleições municipais, nós que estamos aí à frente, nós que eu digo, é a justiça eleitoral e o juiz eleitoral e toda a sua equipe que está à frente da eleição, ele vem com essa preocupação do uso da rede social. E eu digo mais, porque nós, em eleições passadas, nós tínhamos uma propaganda eleitoral, mais o quê? Voltada com a propaganda física, o Santinho, a bandeira, o carro de som. Então, ao longo do tempo, nós visualizamos o quê? Que foram feitas restrições. Hoje já não pode mais carro de som volante, a não ser no próprio dia de comércio, carreata. A propaganda, bandeiras, elas têm uma limitação de tamanho, de quantidade. Os outdoors não são mais permitidos, showbícios. Daqui a alguns anos, e não digo nem muitos anos, provavelmente a propaganda eleitoral vai se resumir à internet. Porque tem um potencial de alcance, rádios, blogs, o acesso à internet. Por quê? Porque o contato é muito rápido, a informação se dissemina muito rápido. Então, as pessoas hoje, elas estão ali o tempo todo com o seu telefone, com o seu smartphone, conectadas. Então, a preocupação com a informação falsa e descontextualizada se dá por quê? Porque cada cidadão, ele se torna um produtor de conteúdo e um disseminador. Tá certo? Enquanto nós temos aí a mídia convencional produzindo informações que passam pelo crivo da credibilidade, no sentido de que? De se apurar os critérios de veracidade daquela informação até a sua publicização, o cidadão comum recebe ali um áudio, recebe uma informação truncada, recebe um pedaço de uma informação e já começa a disseminar. Então, muitas vezes, a mídia, quando vem trazer a informação, é porque todo mundo já sabe. Entendeu? Só que o jornalismo, a imprensa convencional, ela precisa passar por aquele período de apuração da notícia. Então, muitas vezes, vocês recebem no WhatsApp aqui alguma informação. Vocês vão apurar. A mesma notícia que todos recebem, né? A mesma notícia. Mas vocês não vão colocar em xeque o nome e a respeitabilidade sem saber se realmente... Vocês vão ligar para o cartório eleitoral, vão ligar para a autoridade policial, entrar em contato com os meus para apurar aquela notícia e divulgar. Então, hoje, devido a essa celeridade, essa rapidez e os danos que isso pode acontecer, então, a gente está sempre mais atento a essa questão de desinformação, de descontextualização. Então, vamos lá.